Marcelo por anos e anos, se dedicou aos estudos Trabalhava, estudava muito, pra garantir seu futuro Entrou numa grande empresa, cresceu, ficou bem sucedido Quando fez 30 financeiramente, o Marcelo tava rico Conheceu a Suzana, começou a namorar Mas ele estranhava a moça, por ter tanta pressa de casar Com dois anos de namoro, ela não parava de falar Pro Marcelo logo, uma casa ele comprar O Marcelo ligeiro, pensou em tudo com calma Queria ter mesmo a certeza, se a mina não era mal intencionada Realugou uma casa, do jeito que ela pediu E falou que tinha comprado pra se prevenir, ele mentiu No primeiro e segundo mês, era só love, uma beleza Mas depois que passou de 3 meses, as coisas não eram as mesmas A mulher se transformou, a situação ficou feia No começo ela era um anjo, depois virou um capeta Fez os dias, o rapaz virou um inferno e pediu separação Marcelo já tinha adivinhado que era sem futuro aquela relação Mandou ele embora pra casa da mãe, ele foi com a cabeça tranquila Deixou a Suzana na casa, do jeitinho que ela queria Ela pensando que o golpe deu certo, que tinha ferrado o marido Na verdade, da cara dela, o Marcelo tava rindo Ele cancelou o contrato, que tinha com a imobiliária Uma nova placa de alugas, se na casa ia ser colocada Suzanando uma alegria, achando que tinha direito na casa Ligou pras amigas, fez festa, bebendo ela comemorava Mal ela imaginava, o que acontecia de verdade Marcelo depois de alguns dias, mandou a seguinte mensagem Você tem três dias, pra dessa casa sair Os móveis comprei no seu nome, no cardão de crédito que eu te fiz Só pra não sujar o seu nome, eu resolvi lembrar você Que pra pagar a fatura, acho que vai ter que os móveis vender Confesso que perdi meu tempo com você, eu quebrei minha cara Mas aquilo que é meu, você não vai levar nada Amor o prazo venceu, você vai ser despejado Essa casa eu nunca comprei, ela é alugada